Na página 106, certo? Então, ele diz aqui, ó, ele diz a frase, o trigo de um número pode ser representada em uma linguagem matemática. Então, por exemplo, gente, ó, o trigo, a gente sabe que é 3. E o número, ou seja, é o resto de qualquer letra, então é 3x. Certo? Então, só bico. É nesse exemplo que tá em livro. Agora a gente vai definir o que são expressões algébricas, que eu já falei também, né? Então, vamos lá de novo, né? Expressões como essas são chamadas de expressões algébricas. Então, primeiro exemplozinho de expressões algébricas. O que tá lá na tabela, a gente viu que são linguagens matemáticas relacionadas à linguagem usual, que é a linguagem da língua portuguesa, certo? Então, ele diz aqui que as expressões algébricas, elas são formadas por números, letras e sinais de operações, como já havia falado, certo? Toda vez que você tiver uma letra, o nosso alfabeto, e tiver operações matemáticas, no caso de foi a multiplicação. O número desconhecido, você tem uma expressão antébrica. Pronto. Aí, vamos pro terceiro parágrafo, debaixo aqui, onde vocês têm o retângulo, né? O retângulo laranja. Aí, tem o terceiro parágrafo, ele diz assim, ó, nesse exemplo, o x pode assumir qualquer valor. Como 4, 23, 0, 1 quinto, 20, menos 1, 1 terço, 0,5. Então, ele tá avançando um pouquinho, certo? Ele tá fazendo assim, ó. E como o x representa diferentes números, ele é chamado de variante da expressão algébrica. Então, a gente tem o seguinte, né? Vimos um exemplo, uma expressão algébrica. Essa é a continuinha. Na abertura do livro, a gente viu aquela que era, se eu me lembro, era 3 mais 2 x. Não, 3, desculpa. Deixa eu ver. O pé do lado, aqui ele termina, era 6, que era 3 mais 3, mais 2 x. Pronto, isso aqui é uma expressão algébrica também. Então, o que a gente entende por expressões algébricas? São aquelas expressões onde tem letras. Letras são números desconhecidos. Operações matemáticas e números conhecidos. Aí, ele deram as pequenas, usando expressão algébrica, o 3 x. Então, é só isso. Sim, aí agora a gente vai passar a chamar a letrinha de variável, certo? A gente vai chamar a letra de uma forma mais simples, mas agora a gente vai passar a chamar de variável. Então, variável é sinônimo de letra. Então, vamos ver outros exemplos aqui. Nessa última tabelinha, eu vou começar a ler, certo? Eu vou fazer a referência sempre ao lado direito. Então, ele diz aqui, observe outro exemplo de uso de variáveis, e a gente sabe que são letras, em expressões algébricas. Então, vamos lá. O dobro, na linguagem usual, o dobro de um número. Aí, na linguagem matemática, fica o 2 x. Onde você viu? Você viu? Muito bem. Eu estou aqui, na página 106, nessa última tabela. Certo, obrigada. Certo? Eu estou lendo aqui essa última. Eu estou lendo assim, o dobro de um número, na linguagem usual, não é o canal de língua portuguesa. Aí, na linguagem matemática, é 2 x. É aqui. A metade de um número. Eu vou até escrever os exemplos. E agora... A estrutura é legal, para vocês entenderem. Aí, ele diz, na linguagem usual, a metade de um número. Aí, no exemplo, eu não sei. Eu não vou representar os estudos. Nada impede de escrever outro livro. Será que é o que eu sei, o que é o que a gente usa? Então, a metade de um número. Eu não sei o que é o número. Eu chamo de x. E escrevo sobre 2. Porque a forma é fracionária. Então, a metade de um número. Esse número é desconhecido. Então, aqui a linguagem, ela é mágoa. E a escrita é a linguagem usual. Que era o livro português. Aí, vamos ver o próximo exemplo. Um número mais 5. Olha só como é fácil. Um número. Você escreve a letrinha que você quiser. Aí, ele está escrevendo o x, certo? Mas, quando for no exercício, você escolhe a letra. Se ele não falar a letra. Ou a variada. Um número mais 5. Você escreveu o sinal de mais. E o número 5. Só isso. Vamos para o próximo. Ele diz o triplo de um número. Então, veja bem. O próximo exemplo é o triplo. 3. E um número que eu não sei quem é. Vou chamar de x. 3 e 1. Geralmente, a gente não coloca esse pontinho. Esse pontinho é bem subentendido. Mas, não esquece que esse ponto significa multiplicação. Progúntica, certo? O triplo de um número. Menos 6. Aí, só escrever. Menos. Subicação. O número 6. Como é fácil? Nos exercícios de casa, vai ser do mesmo jeito. Ele vai dar a linguagem atual. A linguagem que a gente está falando. A linguagem da língua francesa. Ele vai dar esse triplo. Aí, você vai transformar com a linguagem matemática. Que é a linguagem que tem números. Operações. Aqui, ó. E tem letras. Tá certo? Que a gente possa chamar agora de variadas. Deixa eu ver para o último exemplo. O que ele disse. A soma de dois números. Pronto. Então. Não sabemos quem é o número. Não é isso, gente? A gente não sabe quem é o número. Escreve duas letras. Quais querem. Você escreve. Se você quiser. Então, se eu somar em dois números. Eu posso fazer. X mais Y. Eu poderia fazer A mais B. Posso. D mais C. Qualquer letra que você somar. Ele não diz qual é o número. Então, a gente escreve com letras. Com variáveis. Tá certo? Então, aqui é uma expressão algébrica. A gente tem uma operação. No caso aqui, duas letras desconhecidas. Então, o que vimos até agora? A gente viu que é expressão algébrica. Vimos alguns exemplos da linguagem usual. Passada para a linguagem matemática. Certo? A gente passou a chamar a letra de números desconhecidos. E depois a gente possa. Depois de lá, porque ele ia conhecer. Através. De alguns cálculos. Mais ou menos. Pronto. A gente foi isso até agora. Certo? Aí vocês. Só dar uma paradinha. Para vocês anotarem. Atividade de casa. Deixa eu olhar aqui. Não sei se vai ter para a gente concluir. A próxima página. Qual atividade vai ficar para casa? Atividade de casa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Viu, Janadê? Olha, atividade de casa vai ser a página 102. Que é uma revisão. Do assunto. Do capítulo anterior. A página 102. Um pouco no exercício. E a página 107. Essa página 107. É referente a esse capítulo novo. Certo? Que é sobre expressões algébricas. Que vivemos até agora. Então, para casa. A página 102 e 107. Só isso. Está bom assim? Na semana vocês têm os testes. É. Na semana tem o teste. Tem uma testa. Não se esqueçam de dar uma estudada antes. Para não ficarem apeleados. Na hora do cartão. Professora, só uma pergunta. Na 1 da página 107. O quadrado de um número, eu não entendi o quadrado de um número. Qual é a questão da primeira? Tirar? Isso. Muito bem. Gostei. Pronto. Quando for fazer essas questões. O quadrado de um número. Pronto. Tem uma coisa nova para vocês. É lá na tabela, né? Ele já dá a linguagem usual. A segunda linha que está aí na tabela. A segunda linha que está aí na tabela. Não é da parte 107. O quadrado de um número. Você vai fazer assim, ó. Eu não sei quem é o número. É X. Pode ser qualquer letra que você escolhe. Aí o quadrado dele é você colocar um expoento. Está certo? Você coloca um expoento. Pode ser qualquer expoento. Tem que ser o 2. Isso. Quando ele fala em quadrado, é obrigatório ele colocar o 2. Se ele falasse em cubo, seria 3. Mas, por enquanto, eu acho que ele não vai chegar. Deu para entender esse? O quadrado. Eu entendi. Aí, no número 12, ele pergunta quais são as variáveis em cada expressão. Aí é fácil. Ele está perguntando quais são as letras. A segunda linha. Aí você vai dizer na letra A. Qual é a letra? Y. Na letra B, X. Esse daí é fácil, não? Aí, no número 3, é parecido com o que eu expliquei agora. Ele está na linguagem. Usa o nome na nossa linguagem, na língua confundida. Aí você vai transformar para a linguagem matemática. Que é onde existem números, operações e números. Olha como ele fala. Na letra A, ele está até repetindo o exemplo que eu já fiz. O tríplico deu o número. Você coloca 3 vezes X. Está certo? Está certo? E assim por diante, não é? Até a última primeira questão. Se ele falar em perímetros, você soma todos os lados da figura, como nessa questão 10, certo? A questão 10 é parecida com o início do capítulo que a gente somou lá. Na letra B, mas essa é uma dúvida também. Na letra B tem a metade de um número mais 3. Do 3, a letra B do 3. Do 3, a letra B do 3. Você vai escrevendo mais é a operação de adição, né? Mais o número 3. O número 3, ele falou que é conhecido, né? Quando ele fala de um número, a gente não conhece. Então, a gente chama de X ou pode ser qualquer outra letra que você escolheu. Deu para entender essa? Essa foi a letra B. Essa foi a letra B. Muito bem. Certo? Eu vou tirando as dúvidas direitinho. Qual página você está, professora? Que eu me perdi. Eu estava explicando a atividade dedicada na página 107. Ah, tá. Na página 107, eu estava explicando a questão número 3, letra B. A primeira questão, a segunda linha da camela. O quadro em número. Estava explicando alguns exemplos que são mais... Só podem me explicar também a D, que é a terça parte 1. Mais o dobro, né? Nessa da linha, a terça parte, toda vez que ele fala em parte, se referindo à fração. Certo? Quando ele fala a terça parte, a questão número 3 também, né? A terça parte. Então, você escreve sobre 3. Já escreve, ó. O tracinho da fração sobre 3. A ver a terça parte... É a letra D, né? Essa daí que você está falando. É a terça parte de um número. Gente, eu estou na página 107. Só tirando algumas dúvidas, viu? Então, a terça parte de um número. Então, você vai escrever, ó. 107 vai ficar para casa. É, 107 vai para casa. E a 102. A 102 é... É uma... Algumas questõezinhas de revisão. Certo? Agora, essa 107, que é sobre o capítulo novo. Seria até interessante você... No caso, fazer ajuda. Certo, gente? A outra é bom que você vai revisando. Que já ajuda no teste da semana que vem. E não esqueça. Lá no Google Sabe Aula, como eu falei a semana passada. Tem uma atividade assim... Eu postei assim, exercícios de fixação. Aquele exercício é como uma revisão também. Vocês vão fazer aquela atividade. Vão baixar, né? Clica lá. Quem tiver celular, clica e vai baixar. E quem tiver... Vai no computador. Assim, clica. E vai aparecer uma página, um PDF. Que é o formato, né? Aí, vocês vão treinando aquilo. Pra vocês praticarem. Certo? Os principais toques do teste. É sobre... Sim. Agora, voltando aqui, né? A terça parte. Diz de um número. Mais um número desse. Viu? Ele diz mais. É Mieto, né? É Mieto, né? É Mieto ou é Miquel? Não, é Miquel. É que eu confundo todas as vezes. Desculpa, Mieto. Porque aqui não dá pra ver. Certo? Olha, então mais duas. O dobro desse número. O dobro é duas vezes o número que a gente tá se referindo. Então, fica assim, ó. A letra D, tá no número 3. Tá certo? A terça parte de um número mais o dobro desse número. Pronto. É com isso aí. Dá pra vocês fazerem a página sem sério. Não deixem de treinar, não. E esse assunto é super importante. Aí, na página 108, eu vou só dar início. Isso não sei se dá ao jeito de concluir. Mas é bem interessante essa página 108. Sabe por quê? Porque ele fala assim de uma... Ele dá uma expressão algébrica. Aí, ele diz que essa expressão se refere a uma máquina. É aquela relação que eu fiz. Aquela aplicação que eu disse a vocês. Quando você vai no supermercado ou em qualquer loja que utiliza o computador. Pra eles fazer o cálculo. A maioria só se for no venda. Mas no supermercado. Nas lojas maiores, ele utiliza o computador. Porque são vários produtos. São produtos de grande quantidade. Aí, ele utiliza o computador. Porque lá no computador, eles têm um tipo, um aplicativo, um programa. Em que usam essas expressões algébricas. Por implica que pareça. Vocês podem até pensar. Mas é verdade. Ele usa uma expressão algébrica. Onde varia a quantidade. Deixa eu só apagar aqui. Aí, vocês vão ver o seguinte. Que vai variar a quantidade. E essa quantidade vai ser um valor desconhecido. Certo? Vai ter um valor desconhecido. Onde vai mudar. Então, lá ele já tem essa forma fixa. Aí, à medida que for trocando os valores. Aí, ele vai computando lá. Por isso que é fantástico a computação. A computação tem tudo a ver com o matemão. Então, na página 108, ele diz assim. Máquinas programadas para gerar operações. Ele chama aqui de máquinas. Mas, o que a gente usa hoje em dia é o quê? Célular, computadores. Isso. Certo? Mas, aqui ele está se referindo a máquinas. Mas, é claro que é computador. Agora, a gente vai entender aqui como um máquina. Aí, ele diz assim. Berenice Joel. É o primeiro parágrafo da página 108. Berenice Joel. Para recordar o que aprenderam na aula de matemática. Eles imaginam duas máquinas. Uma está programada. Veja bem. Certo, né? Para dobrar o número de entrada. Desculpa. E, em seguida, adicionar três ao resultado. Então, veja só. A primeira máquina. Para vocês entenderem. A primeira máquina. E essa que está aqui. Você não precisa nem saber mexer na máquina. Ele só está explicando o que existe lá. Na passão algébrica. Que ela está já programada. Igual o computador. Já está programada. Já está digitado lá. No Excel. Uma formulazinha aqui. Vai ter uma mudança de numeração. Aí, ele diz que é dobrar o número de entrada. Então, o número é o quê? É duas vezes o número. A gente está formando uma equação. Tá certo? E adicionar três ao resultado. Adiciona três. Essa é a expressão algébrica da primeira máquina. A gente vai ver que vai ficar mudando esse valor de X. Por causa da entrada da máquina. Ele chama de entrada. Na entrada, ele é um valor diferente. Aí, a gente vai ter um resultado totalmente diferente também. Na saída. Ele diz aqui. A outra máquina. Está programada para triplicar. Veja bem. A gente está fazendo. O que a gente acabou de falar ainda agora. A gente está transformando a linguagem. Usuando na linguagem matemática. Então, vamos ver. A segunda máquina. O que ela está fazendo? Ela está triplicando a entrada. A entrada é o X, certo? Que é o número desconhecido. Que a gente não sabe. Está triplicando. Não, peraí. Eu perguntei aqui. A segunda máquina. Ela triplica o quadrado do número de entrada. Então, triplica. É três vezes o número. Mais o quadrado dele. É bom que vocês... Relembra o que eu escrevi agora. O quadrado do número. É X ao quadrado. Por quê? E a gente está se inferindo a uma potência aqui. Então, a primeira máquina utiliza essa fórmula aqui. A algébrica. Desculpa. A primeira máquina utiliza dois X mais três. Essa fórmula algébrica. Aqui está no livro, certo? E a segunda máquina utiliza três X ao quadrado. Então, vamos ver. Vou fazer alguns exemplos da primeira máquina. Está certo? Se faltar cinco minutos, me avisem, por favor. E aí, eu dou uma parada. Eu vou apagar aqui. A gente vai fazer uns exemplos. Só para vocês entenderem. Aí, diz assim. Na primeira máquina. Tem uma máquina aqui. Aí, ele joga o número. O primeiro número vai ser zero. Aí, então, o zero, ele vai dobrar o número e adicionar três. Então, vamos ver. Lá na tabelinha tem assim, ó. Quando é a entrada do zero, aí eu vou ter essa operação aqui. Que é dois X mais três. Então, vamos fazer, ó. Vou fazer aqui. Que não faz a máquina que está fazendo. Mas, eu vou fazer escrito para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, duas vezes. Quem é o valor de X? Entrou zero, ó. Certo? Na máquina entrou zero. Então, ele vai fazer duas vezes a entrada, que é zero. Mais três. Aí, a gente vai ter o valor da saída. Deixa eu ver. A saída se chama de S. Que é o resultado, tá certo? Esse aqui foi o primeiro número da tabelinha. Ele coloca lá todos os cálculos dele aqui. Então, duas vezes zero, gente, dá zero. E zero mais três, dá três. Tá certo? Então, quando ele digitar dois aqui. Não, zero, né? A gente começou com zero. Quando digitar zero, a saída vai ter quanto? Três. E o resultado da operação algéria que a gente fez. A turista, ele diz, tá certo? Ele quer que nessa marca aqui, ele vai dar qual é a expressão algéria. Ou ele vai dizer na forma, na linguagem usual. E aí, a pessoa transforma na linguagem matemática. Vamos fazer mais um exemplo. Quando a entrada for 1, que é o que tá aí na tabela, qual vai ser a saída? Qual vai ser o valor que vai na saída da marca? Vamos fazer, ó. A gente já viu que no início, ele já explicou. Que ele estava fazendo a operação aí, eles deram início e jogam. Pra recordar o que aprenderam na aula de matemática, né? É como se fosse um computador. Então, aí, pra trocar um tipo, cada valor. Quando a entrada for 1, então, ele vai fazer 2 vezes 1, mais 3. Isso aqui veio lá do início, né? Da linguagem usual. Aí, o que você faz? Finalmente, 2 vezes 1, 2. 2, mais 3, 5. Então, a segunda saída, então, vai ser 5. Estão compreendendo a ideia? Sendo que aí, no livro tem, ó. Não precisa copiar, não, certo? Estou escrevendo aqui no quadro só pra vocês entenderem como é que funciona, né? Porque aí já tá direto. Aí, eu vou fazer mais uns exemplos. Eu vou ter que apagar isso aqui, certo? Mas, tem um livro. Não tem espaço aqui. Eu vou escrever menos 2, a entrada, a próxima entrada vai ser 5, pronto. Aí, tem que ter cuidado, que na hora de fazer o cálculozinho, aí você vai dizer, ah, meu Deus, como é que pode? Se o computador faz isso, é que eu quero aprender isso. Mas, é necessário, certo? Então, aqui é a operação. A operação, a gente escreveu lá em cima. Então, vamos lá. A terceira entrada é menos 2, ó. Então, eu vou substituir o x por menos 2. A nossa letra, ou a nossa variável, eu vou substituir por menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2. Ô, professora, eu voltei, tinha saído que eu fui no banheiro pedir alguma coisa. Eu perdi alguma coisa que eu tinha saído, eu fui no banheiro. Não, não. Eu estou só explicando a tabelinha da página 108, que está falando de máquinas programadas. Ah, tá. Não dei ligação. É, na página 108, eu estou... Também vai ficar para casa? Acho que você só... Ah, não vai não. Certo? É só a 107 e a 108. Essa daí eu estou só explicando como é que funciona algumas máquinas e... Alguns computadores utilizam no supermercado ou em lojas maiores. Não precisa mudar essa variável, certo? Ele já tem uma programação lá do campo da expressão algébrica. Aí ele disse que na primeira máquina a expressão algébrica é o dobro de um número, eu não sei quem é. O dobro de x mais 3. Essa expressão algébrica sempre era a primeira máquina e eu estou explicando... O terceiro exemplo, a terceira linha. Acho que você só perdeu os dois primeiros. Eu estou explicando, mas aí dá para acompanhar a partir dos outros, tá certo? Então, aqui, quando a entrada for menos 2, a entrada é o valor de 10. Então, vai ficar duas vezes menos 2, mais 3. Não precisa passar em um ano, porque eu tenho que forço. Olha, eu adianto mais 3. Então, veja bem, gente. É o que a gente vai revisando as operações. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vou botar até por cima, para vocês não se entenderem, porque lá no livro ele já faz de 10. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3. Vamos relembrar? Subitração de números inteiros, olha. Aqui a gente multiplicou. Eu estou substituindo na fórmula. No caso, eu chamei fórmula, mas é uma expressão algébrica. Que o livro falou aqui no exemplo. E a gente está fazendo, operando, como se fosse a máquina, né? Estou substituindo por 2. O valor de 15. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 3, olha. Menos 4 mais 10. Olha quanto. Menos 1. Então, vai sair lá na máquina o resultado em meninos 1. Certo? Me lembrou agora alguns jogos que eles utilizam. Então, vamos para o próximo. Eu tenho 5. Depois vocês já vão começar a ficar acostumados. Então, vai ficar 2 vezes 5. Mais 3. Então, eu estou mudando o valor da entrada. Ou seja, o valor de x, olha. A letra, o valor de x, que a gente está chamando de incógnita agora. E vamos ver essa expressão lá do exemplo do livro. Do primeiro parágrafo. Certo? O número 108. Então, aqui 2 vezes 5. Cuidado aqui, gente. Muita gente gosta de... Não pode esquecer da prioridade das operações, olha. Se eu tenho uma chamada aqui. E com a multiplicação. A multiplicação, a multiplicação, você deve fazer primeiro. Certo? Porque se você fizer 5 mais 3, ele está errado. Porque lá na ordem das operações, que a gente viu até em expressões numéricas. A ordem é que você comece pelas potências. Mas ele não tem potência. Até agora. Vai ter na outra máquina. Você comece pelas potências. Depois você vai para multiplicações ou divisão. E por uma adição e substituição. Então, aqui tem que primeiro multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Mais 3 dá 13. Então, a saída é 13. Aí, assim por diante. Certo? Ele... Pronto, assim por diante. Acho que deu parada aqui. Ele depois substituir por menos 1. Esse valor de x. Que no final ele chamou de n, viu? Mas eu chamei de x não. Não, não é não. É a letra que você preferir. Quando você... Depois... E eu vou clicar a segunda máquina. Aí, se vocês acompanhar aí, ó. Eu tô na página 108. Agora eu vou explicar só falando, certo? Eu expliquei alguns exemplos aqui, ó. Quando a entrada for menos 1. Aí ele vai fazer 2 vezes menos 1. Que é o próximo número depois de um símbolo aqui, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 mais 3 dá 1. Então, a saída vai dar 1. Então, é assim que funcionam as máquinas. As calculadoras. Os... Não funcionam no computador, né? O computador funciona de outro jeito. Mas, o que a gente utiliza no supermercado, em termos de... De compras, é... Ficam essas equações algébricas, certo? Então, quando for 20. Quando aqui for 20, o valor de x. A entrada for menos vai ficar 2 vezes 20. Que dá 40. 40 mais 3. Dá 43. Que é o resultado que tem aqui, ó. E assim por diante. Aí, na última linha, ele coloca a forma genérica. Ele coloca 2 vezes n. Pode ser x também, né? Como eu falei, você escolhe a letra. Ele colocou aí no livro n. Mas eu escrevi x. Certo? Não tem problema. Contanto que escreva uma letra de conhecido. A não ser que ele diz, use a letra... Se ele pediu pra usar a letra, ele não... Obrigado por usar a letra que ele tá pedindo. Se ele não serve qual é a letra, sempre escolhe. Pode ser x, no caso, ele mudou n, tá bom? Aí, é... Vocês sabem me dizer quantos minutos faltam? Não sei se dá tempo de explicar a segunda nota. Eu acho que... Eu acho que só faltam uns... Não sei, uns 4 minutos, eu acho. É, né? Eu vou só explicar. Apenas um exemplo. Oi? Por aí, o que o... Mica falou. Uns 4 minutos, né? Sim. É, Bonsada, só dá mais um exemplo aí. Acho que já tá bom pra encerrar. É, só esse último exemplo aqui, ó. Na segunda máquina, ele diz que é o... O tríplo do quadrado. O tríplo do quadrado, o número. Então, o quadrado do número é x ao quadrado. E o tríplo é 3 vezes x ao quadrado. Aí, se na entrada for zero, né? Então, você vai fazer 3 vezes zero ao quadrado. O x é zero. Aí, qual vai ser a saída? No caso aqui, a entrada é... Essa expressão é o algembro que ele deu, tá certo? No início do anunciado. Aí, tá pedindo só pra gente montar e fazer as pontinhas pra ver qual é a saída na máquina. Qual o valor que vai sair da máquina? Zero ao quadrado é zero. E vezes 3 dá zero. Qualquer número multiplicar por zero dá zero. Aí, depois, na próxima aula, eu conto essa segunda máquina. Certo? Então, pra casa, essa é a página 102 e 67. Mano. Se tiver alguma dúvida, pode virar. Não esqueça de dar uma estudada pra... Não, eu tenho dúvida de eu, não. É, você viu, gente? Descanse. Tenho um ótimo final de semana. Você também. Você também. Tá, obrigada. Tá certo, obrigada. Tem aula, assim, que eu me empolgo aí, nem me presto atenção no tempo. Mas, depois, quando é a segunda aula, eu já começo a aplicar, presto atenção. Porque, de repente, é rápida. Parece que a primeira aula é sempre mais rápida. Ah, pronto, gente. Por aí, já tá bom. Professor! Acho que ele tá dando aula, né? Acho que ele tá dando aula, né? Acho que ele já vai ser. Não, não tem aula, não é sempre. Essa aula é sempre. É, né? Não tem mais aquelas outras... É porque toda a sexta vai adiantar o assunto em matemática. A gente tá indo aos pouquinhos, mas, graças a Deus, tá adiantando. Porque é muito assunto, né? Como vocês perceberam, é muito assunto. É, assim, explicando a vocês, não deixa de fazer os exercícios, praticando. Não esquece, se praticar, não esquece, não. Professor Marconildo. E também aprende. Hoje faltou alguém? Não. Não tem como eu ver aqui. Eu só vejo algumas pessoas. Tá faltando alguns, mas... É, mas são os que, geralmente... São os que não comparecem em todas as aulas, não. Já são... É, tô entendendo. Nem Edson. Vocês têm notícia dele? Porque ele vinha pra razão. Não sei não, Edson. Ou ele tá por aí? Edson, ele caiu, eu acho. Tá, né? Ele tava, mas eu acho que ele não caiu. Ele tava no começo, que eu lembro, mas ele caiu agora. Ele não tá mais na sala. Ele tá participando de todos os que estão na sala, mas hoje ele caiu. Luiz Vita, tô vendo... É, tô vendo um bocado de assistir. Eu só não tô vendo. Nem Edson, que ele... Nem Edson não tá mesmo, não. É, não tá, não. Pronto, gente. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Atenção. Assim a gente vai dando continuidade. E a maioria dos que estão faltando são os que são suspeitos de ser a tal pessoa que tá invadindo as aulas. Ah, sim, mãe. Eu sou o Ion, pelo grupo. Fiquei triste, a gente não imaginava, né? Uma situação. É, o povo gosta de ficar invadindo as aulas online. Pois é. É, e o filho, o filho da mãe, ele fica entrando nas aulas com o nome de aluno pra logo de começo do professor, senão já não tiraram ele. É, isso não pode, né? Ele entrou com o nome de alguém pra culpar uma pessoa que tava faltando, velho, porque a suspeita podia ser grande. Aí depois o professor ligou pra mãe e percebeu que não era, porque ele tava dormindo, né? Tava dormindo na pessoa. Tava dormindo na pessoa. Daí depois o professor notou que era outro. Daí depois ele começou a entrar com um monte de nome avulso e tal. Daí foi isso, professor. A gente até agora não conseguiu pegar ele. É, ou ele entra com o nome um hacker. Ou ele entra com o nome de aluno pra não ser pego. Ou ele entra com o nome certo. É uma pessoa de um paladão. Na FEMP, que tá atrapalhando as aulas. Porque isso tá atrapalhando. Pelo jeito que ele fala, acho que ele não é nem da escola. É, foi verdade. Pelo que vocês disseram aí. E é horrível, né? Pelo que vocês disseram aí. Ele entra com o nome de bobares. Fala nomes bobares. Eu imagino. Fala mal dos alunos. Fala mal dos professores. Fala mal de tudo. Meu Deus. Já pensei. A gente tá tudo em paz. O povo agora gosta de ficar invadindo as aulas online. Já vi vários anos. Eu não tinha... O professor podia usar outro sistema. Outro sistema de reuniões online. Que tem um que mostra e-mail. Que seria bom pra casa. Eu me lembro de um que mostra e-mail. Daí caso o tal hacker aparecesse. A gente ia acabar descobrindo quem ele é. Qual o nome dele? Qual o nome desse? Oi? Sim. Não olhei. Qual o nome? O nome do nome do nome do nome do Navegador. É um dos que o povo usa em faculdade. Mas dá pra usar normalmente. Será que é o Meet? O povo usa muito... Não, o Meet. O Meet ele é bom, mas não dá pra compartilhar a tela. É verdade. O bom desse que dá, né? Esse é tão bom, mas... Em compensação, na hora de compartilhar, não... Em compensação, demora uns... Acho que cinco segundos pra mostrar a tela. Porque quando o professor tá compartilhando a tela, acho que demora cinco segundos pra aparecer o que tá na tela dele pra gente. É verdade. A gente já tá numa situação... Já tem menos de um minuto agora. Tá certo. Eu já me despedi de vocês. Um abraço. E depois a gente... Professor, escuta isso. Ah, professor! Até a próxima! Até! Professor Marco Lindo! Ele tá concentrado. Professor Marco Lindo! Professor Marco Lindo! A prova de chamar a atenção dele, não deu. Pois tá, gente. Um grande abraço pra você. Tchau, professora. Tchau, tchau. Já tá acabando. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.